Olha só agora esse trágico acidente registrado na manhã desta terça-feira na BR-262 no trevo de Durandé, na região da Zona da Mata Mineira. O trecho sentido ao Estado do Espírito Santo precisou ser bloqueado em uma das mãos. Marco Antônio Lima Leite, júnior de 51 anos, é o corretor de imóveis da cidade de Caratinga, vítima fatal desse trágico acidente. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Outras três ocupantes, uma senhora, uma criança e uma adolescente, aparentemente não tiveram ferimentos. O Policial Rodoviário Federal, Edson Rhodes, gravou um vídeo. O condutor perdeu o controle direcional numa curva acentuada que tem que ir próximo ao posto fiscal, no município de Martins Soares. Ele, na condução do veículo, aparentemente tinha uma velocidade incompatível para o local. Ele veio a sair da pista, adentrou aqui numa área de precipício, o veículo capotou de duas a três vezes e, infelizmente, o condutor veio a óbito no local. Graças a Deus, junto ao condutor, estavam uma senhora e duas crianças. Aparentemente, nada sofreram, conforme informações das pessoas que prestaram os primeiros socorros aqui. A ambulância de Martins Soares fez a condução dessas pessoas para o Hospital César Leite. A gente está fazendo os levantamentos aqui preliminares e, ao terminarmos, vamos deslocar até o Hospital César Leite para verificar as informações acerca dessas pessoas. Tchau. Tchau. Tchau.